Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês bem especial, que eu já tava querendo trazer fazia um tempo que é uma resenha bem completa, bem minuciosa, assim, com os meus esfoliantes corporais que eu tenho aqui na minha coleção, tá? Espero muito que vocês gostem, eu acho que esse vídeo ele... assim, antes eu mal usava esfoliante eu sempre usei bucha vegetal pra tomar banho e depois eu comecei a gostar de esfoliante, sabe? Gostei, comecei a gostar de testar e eu realmente vi que ele tem uma função diferente da bucha no meu banho então vou contar tudo pra vocês e vou classificando aqui das esfoliações mais leves até as esfoliações mais pesadas e esse vídeo também foi bem motivado por conta do esfoliante de Ecos Castanha, que as pessoas comentavam muito e eu nunca tinha testado e quando eu fui numa loja física, né, fui numa cidade e tinha loja física, conheci aí eu falei, ai que legal, vou querer comprar, tava esgotado e agora ele voltou, eu consegui comprar então eu falei, ficou show, vou trazer uma resenha bem completinha já inserindo o Ecos Castanha aqui pra trazer pra vocês que eu sei que é um produto que vocês tem bastante dúvida, tá bom? já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Tamires Camargo nós estamos com umas 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda se você puder assistir, se inscrever enviar esse vídeo pra um amigo, um amigo, um conhecido, vou ficar muito agradecida o batom que eu tô usando nesse vídeo é o batom de Natura Face, daquela coleção Faces Mini Chubby Matte na cor nude, que é um batom belíssimo e nos olhos tô usando a nova paleta, deixa eu abrir aqui, ó a nova paleta Una Brilha, inclusive acabei de gravar a resenha dela então essa make que eu tô usando é com ela e em breve devo postar a resenha pra vocês e só lembrando que também vocês têm me perguntado quando é que os kits de Natal do ciclo 16 vão entrar no meu espaço digital a data provável é no dia 9 do 10, tá, na próxima quarta-feira e vamos lá, gente, aqui eu criei uma classificação que é minha pode ser que você discorde, pode ser que você fale ah, não, Tamires, mas eu acho que tal esfoliante, ele esfolia bastante a minha pele ou, ah, eu acho que esse não esfolia tanto ok, gente, eu tô mostrando pra vocês a minha opinião eu acho que se eu tivesse apenas um esfoliante na coleção eu não ia ter tanta referência se eu tivesse um eu já ia falar, ah, legal, esse aqui esfolia bem assim como eu já usei outros de outras marcas que eu achava que super esfoliavam mas aí quando eu fui conhecendo alguns outros mais fortes eu falei, hum, aquele lá, ele não tinha uma esfoliação tão forte quanto eu pensava então é uma classificação minha e eu também vou dividir, assim, esfoliantes com base em óleo ou esfoliantes com base um pouco mais cremosa um pouco mais hidratante, tá bom? e vamos lá, vou começar com esse aqui que é Baby na minha coleção que é de Victoria's Secret que eu recebi da Michelle, que é a nossa loja parceira vocês encontram lá com ela, tá? e nós temos cupom de 10% de desconto o cupom é Tamires, bem fácil dá 10% de desconto nas suas compras e daí, beleza, a Michelle me enviou no mês passado mês de agosto que foi o meu aniversário, inclusive ela me enviou uma caixa linda de aniversário muito obrigada mais uma vez e daí, beleza, logo que eu peguei esse produto na mão eu já ia viajar pra Natal né, um lugar com praia e tal e eu levei ele e o que que acontece que eu entendo hoje na minha qual que é a função do esfoliante pro meu banho, assim, atualmente? é, existem dois casos primeiro pra remover algumas algumas coisinhas, sabe? tipo, parece que eu passo a mão no braço assim, parece que meu braço não tava tão lisinho antes e daí tem coisa que a bucha vegetal ela não vai remover e com o uso frequente do esfoliante eu achei que minha pele foi ficando mais lisinha e o segundo ponto aqui é em praia ou quando eu vou viajar vou contando tudo aqui pra vocês mas o que que acontece? levei esse esfoliante aqui pra Natal né, porque eu não costumo levar bucha vegetal quando eu vou viajar gosto de usar bucha vegetal uma questão pessoal, tá? eu sei que tem gente que recomenda tem gente que não recomenda mas eu gosto de usar mas quando eu vou em viagem eu não levo aí eu levei esse esfoliante e ele foi muito bom como se fosse pra substituir a bucha mesmo sabe quando você tem areia no corpo areia da praia que não sai, assim você passa a mão com o sabonete e não sai você precisa de um negocinho ali pra tirar? então esse esfoliante foi perfeito pra essa situação de esfoliar a pele enquanto eu tava no banho, assim sem ter o acesso à bucha, tá? esse aqui é o Pomegrate e Lotus eu vou falando todos deles eu vou falar sobre a fragrância sobre a... tipo, se eu acho que é uma esfoliação média uma leve, uma mais intensa esse aqui então tem uma esfoliação um pouco mais leve na minha pele e a fragrância é muito deliciosa tem cheirinho de iogurte iogurte de morango de frutas vermelhas docinho, confortável e eu tenho o Body Splash dele que inclusive tava guardado e só por conta desse esfoliante aqui eu falei, meu Deus eu preciso voltar a usar esse Body Splash ele tem uma fragrância bem gostosa e vamos ao zoom que eu sei que vocês gostam ó gente, coloquem o vídeo aí na qualidade mais alta eu gravo em HD, tá bom? pra vocês verem todas as definições aqui ele tem uma base que não é nem muito oleosa mas também é hidratante é como se fosse uma base meio hidratante e a granulação dele eu acho que é bem leve assim, como se fosse de leve a média no máximo mas eu considero mais leve e a esfoliação como um todo assim, mais levinha tá? ó ele serve pra, tipo limpar a sua pele acho que eu colocaria ele mais na função de limpar a pele não esfoliar tanto ele esfolia mais na minha régua aqui comparado com outros tem outros que esfoliam mais mas ele é bem legal assim pro dia a dia sabe? é um esfoliante que eu eu usei todos os dias tem outros aqui que eu tenho que revezar não posso usar todos os dias senão acaba machucando-se a pele sabe? ela vai ficando sensível então esse primeiro da... falei? de Victoria's Secret acho que eu nem falei, né? mas é de Victoria's Secret eu acho que tem tamanhos maiores, tá? esse aqui é um tamanho de 85 gramas mas acho que vocês encontram também maiores não deixem de dar uma olhadinha lá no site da Michelle tem muita coisa boa por lá eu vou sempre olhando na minha cola ver se eu não esqueci nada, tá? vamos agora pro próximo de uma marca que é muito famosa já vi vários vídeos assim na internet, né? das pessoas mostrando eles tem uma linha de fragrâncias sensacionais agora eles tem hidratante tem body splash é... fiquei com vontade de consumir outros produtos dessa marca mas o esfoliante em si eu comprei testei e tal pra trazer esse vídeo comprei pra uso o próprio primeiro daí eu falei ah, deixa eu testar pra fazer resenha, né? e comparado com outros eu não sei se eu curti tanto eu tô falando desse aqui que é bem famoso tenho certeza que você já viu algum vídeo na internet mostrando ele principalmente nas redes vizinhas que é o esfoliante da Labotrate esse meu aqui de melancia a fragrância é uma delícia eu amei essa fragrância aqui nossa, muito bom é um cheiro de melancia bem assim, cheiro de pirulito de bala é um cheiro bem gourmand mesmo cítrico ao mesmo tempo ai, que delícia dá vontade de comer dá vontade de você pegar a maioria deles dá vontade de comer, tá? por conta da textura ai gente, é muito bom deixa eu dar um zoom já na textura pra vocês ó, vou apertar aqui ó, ele é assim ele tem uma base um pouco mais esfoliantezinha mesmo e algumas sementinhas não tem tanta semente sabe? a base dele não é tão lisa e ele tem algumas sementinhas que acredito que sejam da própria melancia ele tá pouco usado mas eu usei o suficiente pra trazer resenha, tá? ó, aqui vai dar pra vocês verem melhor ó, ele tem uma base que não é lisa é um pouquinho esfoliante e algumas sementinhas tá? vou ler aqui pra vocês gente, o que que acontece sobre esse esfoliante? a fragrância é maravilhosa mas a parte de esfoliação eu achei que perto de outros não ficou tão satisfatório pra mim porque ele tem a fórmula muito molenguinha a fórmula dele em si tem aqui ó melancia mais óleo de rosa mosqueta então eu achei que esse esfoliante ele escapa você pega ele na mão ok, a hora que você vai passar vamos supor que você vai passar nessa área ele começa a espalhar na hora que você vai catar porque você tem que pegar a pedrinha, né a bolinha esfoliante e ficar girando ela pra ela fazer a esfoliação na hora que você vai esfoliar esse aqui as bolinhas começam a escapar assim, sabe tipo, ela vai espalhando pra outras áreas e você não consegue concentrar você não consegue prender ela na sua mão e esfoliar mesmo manter naquela região sabe? não sei se eu consegui explicar muito bem, né mas eu achei que é uma fórmula muito oleosa mas é oleosa e hidratante ao mesmo tempo, sabe acho que por conta do óleo de rosa mosqueta eu achei que esse esfoliante mais hidratou a minha pele do que esfoliou então, não é que é um produto é... ah, não esfolia é que ele esfolia pouco perto de outros então, eu não recompraria assim, sabe não me agradou tanto comparado a outros aqui também diz que ele auxilia no clareamento da pele regenera a pele regenera a pele nutre e hidrata realmente, ele nutre e hidrata bastante então, é um esfoliante que hidrata muito e deixa a pele um pouquinho oleosa assim, tá eu não recomendo você aplicar esses esfoliantes no rosto mas esse aqui tá escrito tá, aplicar no rosto e ou corpo com uma pequena quantidade sobre a pele limpa então, eu eu, Tamir só uso esfoliante de rosto lá da linha Kuitse Ben Cook sabe, que é próprio pra rosto esses aqui nenhum deles eu uso no rosto de uma maneira geral assim, tá bom então, esse da Labotrate eu não curti muito assim eu nem falei a tradução desse aqui eu queria falar pra vocês pra vocês terem uma noção da fragrância esse aqui que é o Pomegrite e Lotus é de Romain e Lotus que seria a flor de Lotus o de melancia já tá traduzido pra vocês e vamos agora pros esfoliantes que tem base em óleo que é aquela base realmente que você sente uma oleosidade deixa eu pegar minha espátula aqui porque eu vou como eles são de pote eu vou ter que pegar assim pra mostrar pra vocês então, vamos lá pra parte do esfoliante bom, o primeiro esfoliante assim, mais intenso mesmo que eu tive na minha coleção foi esse aqui da linha Pink que eu também recebi da Michelle maravilhosa que é o Honey Lavender Lavender Extract ele tem aqui mel, extrato de lavanda e ele tem também deixa eu ver que eu tinha anotado pra vocês ele tem também cristais de açúcar tá, isso a própria marca diz ele tem uma fragrância de mel assim, sabe só que o mel bem doce senta um pouquinho da lavanda mas é bem isso assim tipo, acho que mel com lavanda ele, gente, tá quase acabando o que que acontece quando eu usava esse esfoliante aqui eu tinha o hábito de pegar com a mão e daí a fórmula dele foi ficando com um pouquinho de água porque por mais que você faça assim com a mão no banho e venha pegar depois acaba entrando água na fórmula então, como o meu sim, gente eu deixei só pra fazer resenha mas só pra vocês imaginarem ele não é aguado assim, tá tá aguado porque já tem muito acúmulo de água aqui no fundo mas imaginem que ele tenha bastante partículas ele tem muita pedrinha muito açúcar mesmo tá bom? então só deixando claro não é essa textura que vocês vão encontrar se vocês usarem ele ah, deixa eu ver se eu consigo pegar com a espátula aqui, ó ó o barulhinho, ó depois eu vou raspando deixa eu dar um zoom pra vocês essa aqui mais ou menos é a fórmula dele ó vai focar, tá vendo? ele tem uns grânulos bem fortinhos bem bem grandinhos assim, então esse aqui, gente de esfoliação é sensacional ele esfolia muito a pele eu lembro quando eu recebi da Michelle porque eu não tinha nenhum esfoliante assim desses bem intensos assim, sabe bem fortes mesmo e daí eu lembro que eu levei na casa da minha mãe porque tudo que eu compro que eu recebo quando eu vejo a minha mãe no final de semana eu levo lá porque eu adoro mostrar deixa eu pegar um papel aqui então, daí eu lembro que quando eu ganhei esse aqui levei lá pra minha mãe eu lembro da minha mãe pegando assim com a mão, né ela foi testar na mão dela ela falou assim nossa parece até que clareou minha mão, sabe tipo, ela fica a pele fica muito lisinha muito sedosa assim depois que você esfolia e você sente que a mão que você usou pra espalhar ela também esfolia junto porque você tá friccionando ali sabe, as pedrinhas gente, ele é muito bom faz uma esfoliação muito boa mesmo e os grânulos deles são um pouco maiores então a esfoliação mais intensa com grânulos grandinhos e a fragrância de lavanda com mel, tá bem gostoso só que esse aqui ele tem a fórmula em óleo eu só separo assim se é fórmula em óleo ou não por conta do banheiro mesmo porque às vezes quando eu uso muitas vezes em seguida um esfoliante que é em base de óleo acaba sujando um pouquinho ali o piso do banheiro então é mais por isso que eu separo, tá mas em relação à esfoliação eles seguem aí com a mesma qualidade o próximo que eu trago pra vocês também é muito famoso por isso que eu falei gente, se prepara que essa resenha ela vai ser crítica ela vai ser bem comparativa mesmo e trouxe esse aqui que é do Tree Hut que é uma marca bem famosa bem conhecida esse meu é o Shea Sugar Scrub que é o de gente, eu traduzi porque às vezes vira uma expressão, tá nem toda tradução ao pé da letra é o que é esse aqui traduz mais ou menos como café falei errado o nome dele é Velvet Coffee como se fosse um café veludado e ele tem esse aqui que tem mascavo não, esfoliante de açúcar de karité tá bom? é mais ou menos isso aí o cheiro desse esfoliante é maravilhoso gente, maravilhoso eu não tô tomando café por uns dias gente, isso aqui é de fazer torto olha isso aqui, gente você abre o cheiro vem assim vou assim, a fumacinha sabe a no desenho do Tom e Jerry não tinha a fumacinha da torta que ele vinha carregando assim, parece que o cheiro veio aqui no meu nariz não posso tomar café tem que ficar longe desse esfoliante pra não dar vontade gente, que delícia realmente as fragrâncias dos esfoliantes da Tree Hut são maravilhosos eu já estive, né viajando tive a oportunidade de conhecer alguns outros é muito bom muito cheiroso mesmo gente, é muito gostoso é um pote assim de respeito tem não sei quanto que tem tá, não sei quanto é que tem aqui mas é um pote bem grande ai gente, eu não sei onde é que tá escrito isso a volumetria enfim, vocês tão vendo ah, tá aqui ó tá quase não dá pra ver tem 510 gramas é mais de meio quilo de esfoliante vamos ver aqui a textura eu fui lá pegar um papel pra limpar a minha espátula porque eu queria realmente mostrar a textura pra vocês ó, desses aqui ó ele tem uns grânulos um pouquinho menores e são todos do mesmo tamanho não tem assim uma bolinha maior uma bolinha menor tá vendo, ó ele tem a base bem oleosa antes eu não usava nossa, não tá focando é nada eu tô aqui de boba eita, ó tá vendo ele tem a forma bem assim bem meio que uma geleia ó o barulhinho certo? agora eu vou ter que limpar aqui a minha espátula bom, ele tem um cheiro bem gostoso de café ele tem então o que eu falei, né esfoliante de açúcar de karité e ele esfolia muito muito mesmo então os grânulos dele são um pouco mais assim menorezinhos pra médio mais ou menos mas faz uma esfoliação muito pesada muito intensa eu uso mais ou menos um dia sim um dia não e eu queria contar uma curiosidade pra vocês sobre a questão do esfoliante lembra que eu falei que hoje eu uso esfoliante também em algumas áreas do meu corpo que a bucha não consegue tirar aquelas bolinhas sabe? quando você sente que a pele não tá lisinha eu vou contar aqui um negócio muito sei lá uma curiosidade minha pra vocês minha não de uma história que eu passei em janeiro eu tinha ido lá pro evento do lançamento da linha Nina Secrets com o filme Meninas Malvadas que eles fizeram uma ação e foi a primeira vez que eu vi a Nina Secrets pessoalmente aí beleza só que quando a gente foi fazer foto tava com muita gente tinha muita fila era um evento grande e daí como eu fazia a parte do Squad Eu Amo Make na época eles falaram assim a gente conseguiu um momento pra vocês fazerem as fotos mas assim a gente tava num grupo grande de meninas aí eles falaram assim junta com a Nina rapidinho só pra fazer a foto e vamos seguir aqui o evento e tal e daí todo mundo se organizou a Nina ficou no meio e eu fiquei um pouco mais pro canto não fiquei perto dela aí beleza todo mundo se abraçou assim daí eu tava assim eu tava apoiando o braço de alguém falei nossa que braço macio sabe falei nossa braço lisinho não tem nada assim você passa a mão um braço lisinho num pouquinho que eu encostei assim aí quando terminou a foto falei nossa era o braço da Nina aí eu fiquei assim caramba o braço da Nina é lisinho coisa boba e daí eu comecei a pensar assim nossa eu queria sei lá ter um braço um pouco mais lisinho também acho que o meu me incomoda um pouco e nisso eu passei a usar esfoliantes com mais frequência e foi aí que meu braço começou a ficar um pouco mais lisinho não igual o dela mas ficando um pouco mais lisinho então eu passo em algumas áreas só no pé assim que eu acho que esfoliante ele não esfolia tanto quanto uma boa e velha lixa eu gosto muito de aplicar lixa quando eu faço as unhas dos pés mas esfoliante pra mim hoje ele tem uma função eu não posso ficar sem não uso todos os dias como eu falei mas eu gosto de usar pra ir mantendo deixando minha pele lisinha em alguns pontos mas é muito importante que você não aplique todos os dias porque pode machucar exceto esse aqui esse aqui eu acho que como ele é um pouco mais leve eu consegui usar todos os dias então esse aqui faz uma esfoliação tão boa quanto o da linha Pink na verdade todos os que vão vir agora em sequência eles fazem uma esfoliação boa esses aqui todos eu gosto a partir daqui de primeiro eu também gosto bastante só é um pouquinho mais leve tá? aí beleza desse do coffee já falei tudo pra vocês vamos agora pro famoso Ecos Castanha da Natura ele ficou fora aliás ele vinha na revista mas ele ficou indisponível por bastante tempo não lembro exatamente porquê mas voltou vocês conseguem comprar ele vem numa embalagem assim de 200 gramas inclusive agora a Natura fez a manteiga do Ecos Castanha imagina você usar se eu tomar um banho se eu usar um sabonete de castanha passar esse esfoliante vim com a manteiga e depois finaliza com frescor ai gente que delícia que delícia inclusive ó assistam o segundo open box da Natura do ciclo 16 eu comprei um kit para o pronto entrega do Ecos Castanha que é a coisa mais fofa tá lá no final do vídeo mas não pulo o vídeo não assiste até o final pra você que gosta de Ecos Castanha você precisa conhecer esse kit que vai vir então vamos lá a manteiga esfoliante ela vem assim é uma polpa esfoliante perdão gente olha essa textura aqui vou dar um zoom vou ter que pegar com a espátula também parece que a Natura pegou um monte de castanha e foi esmagando foi prensando olha isso aqui gente dá vontade de comer se você tira a tampa e mostra pra alguém a pessoa vem com uma colher e fala é castanha pura aqui pra eu comer com coco a textura parece que ela é escocada sabe gente é delicioso eu não sei nem se é osuosa porque é uma fórmula uma textura muito 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 boa saiu do foco ainda mas tudo bem ó é muito gostoso gente dá vontade de comer parece que eles pegaram e prensaram um monte de castanha aqui mesmo a fragrância ai que delícia é o cheiro do creme de mão só que um pouco mais puro ainda sabe essa fórmula gente ela é 98% fórmula natural vocês tem noção por isso que é assim é tipo parece que você tá olhando mesmo pra um monte de pra um monte de castanha esmagada ali prensada é muito bom ele tem a fórmula em óleo então o que que acontece eu tenho tido desde que eu adquiri o cuidado pra sempre pegar com espátula tá bom se eu ficasse colocando a mão molhada aqui acho que a fórmula já estaria um pouco mais aguada mas no modo geral é um esfoliante com esfoliação pesada aqui dá pra gente ver que tem aquela polpa branca da castanha e dá a impressão também que tem um pouquinho da casca da castanha sabe então você tem os grânulos médios com os pontinhos pretos da casca fragrância maravilhosa faz uma esfoliação muito boa é... sabe parece que deixa a pele lisinha também bem confortável você fica com a pele bem perfumada acho que o único ponto aqui que as vezes eu não me dou muito bem que acabou de acontecer inclusive como é uma fórmula mais sequinha mais... mais seca mesmo sabe parece até cocada ela não é tão cremosa as vezes quando eu pego assim na espátula eu venho vindo daí me falta um pouco de coordenação motora até eu chegar no braço as vezes na hora que eu vou virar cai um pedacinho no chão foi o que acabou de acontecer por conta dela não ser tão... ela não ser tão hidratante assim deixa eu só pegar esse pedaço que caiu aqui a resenha ela é bem prática mesmo é realmente o que acontece então é só isso mas eu acho que conforme eu for usando eu acho que a parte de baixo ela deve ser um pouco mais oleosa já entendeu então eu acho que esse óleo da composição vai dar uma liga e daí eu não vou derrubar mais mas gente perfeita maravilhosa ai que delícia eu amei esse esfoliante né obrigada a todo mundo que me deu a dica que comentou que me indicou esse esfoliante ele é muito bom e sim vale toda a fama que tem gente uma coisa que eu não gosto muito assim já usei o açúcar esfoliante de nativa spa de agoticário mas ai é uma fórmula muito oleosa sabe aquela fórmula é uma fórmula que você vai passar e começa a deslizar tudo então eu sou bem chata mesmo pra esfoliante tem outro esfoliante de Ecos que eu já usei que eu gostei muito que foi o sabonete Ecos Tucumã que tem bolinhas esfoliantes ele também é muito bom mas sabonete esfoliante eu passo na bucha pra depois aplicar no meu corpo então eu acho que a bucha absorve muitas bolinhas então assim tem função esfoliante eu gosto de ir direto em esfoliante mesmo produto que só tem a função de ser esfoliante então de fórmula de óleo acabou e vamos agora para os meus esfoliantes favoritos na verdade um aqui é o meu favorito de todos mesmo vários deles são bons mas esse aqui gente eu amei 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 demais que é o Dove esse aqui é o Dove Pomegranate Seeds e Shea Butter ele tem sementes de romã e manteiga de karité esse meu gente ele já tá quase acabando mas eu deixei um pouquinho pra trazer resenha então tá tudo meio manchado aqui tá mas essa minha embalagem ela é um pouco mais antiga é do começo do ano e ela tá marcada aqui tá vendo a intensidade da esfoliação tem duas bolinhas marcadas de três então é como se fosse uma esfoliação média trouxe aqui dois esfoliantes de Dove e o que que acontece os meus esfoliantes de Dove eu acho que todos devem ser eles não tem fórmula oleosa eles tem a fórmula um pouco mais hidratante e isso me fez toda a diferença porque eu posso usar à vontade que ele não meleca o meu banheiro os outros às vezes se eu usar assim dias e dias seguidos vai meio que melecando um pouquinho o banheiro sabe e esses do Dove esse e o próximo eles não melecam são sensacionais gente o cheiro disso aqui vocês não tem noção é um cheiro adocicado de fruta não sei se eu reconheço a romã assim não costumo comer romã mas é é um cheiro bem gostoso bem assim parece que é natural é frutado ao mesmo tempo gente delicioso o meu desde quando eu comecei a usar eu não usava com espátula então ele tá um pouquinho mais líquido por conta de não usar com espátula e entrar água nele mas olha ele tá quase acabando mesmo eu deixei pra trazer a resenha pra vocês olha como é que ele é ó isso aqui dá pra mostrar assim ele tem a fórmula branca e ele tem aquelas sementinhas como se fossem as sementes da romã trituradas olha que delícia gente é uma sensação tão boa de você passar na pele assim você fala ai meu Deus tô me cuidando sabe que você tem aquele momento aquele banho premium como falam pra mim banho premium envolve esfoliação também é muito gostoso muito 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 mesmo gente esse aqui eu com certeza compraria novamente eu repetiria ai notícia boa que esses esfoliantes de Dove são difíceis de você encontrar né porque eles são importados a Michelle agora conseguiu esfoliantes do Dove eu não sei se ela tem dessa fragrância mas eu vi que ela tem um azul lá fiquei super curiosa em saber a fragrância mas pela minha experiência eu acho que eles tem as fórmulas bem parecidas o que deve mudar mesmo assim é um pouquinho a granulação e a fragrância tá o grânulo desse é meio pequenininho né não é uma granulação tão alta mas não duvide ele faz uma esfoliação muito boa porque eu nem não sei se deu pra ver ó vou dar uma olhadinha bem no fundo da embalagem bem aqui na parte do meio ó bem aqui no meio vocês conseguem ver uns pontinhos de açúcar como se fossem açuquinhas ó ele tem dois esfoliantes agora ficou bom ó ele tem um grânulo bem pequenininho e os pontinhos rosas que são acho que da Romã são os grânulos maiores então ele esfolia sendo por uma por uma semente ou pelo ou pelo açuquinho esfoliante dele maravilhoso gente se bobear eu pego uma colher e como esse daqui dá vontade e agora vamos pro mais gourmand esse aqui é um desafio você conseguir usar esse aqui e não querer comer ele é muito cheiroso ele tem cheiro de sobremesa que é esse aqui também da Dove que é o brown sugar e coconut muter então aqui é como se fosse açúcar mas açúcar mascavo e manteiga de coco gente olha a textura disso aqui esse aqui eu também acabei usando bastante sem espátula e ele tá um pouquinho mais aguado mas ele novinho ele é mais firme tá gente você não tem noção gente isso aqui parece que é um manjar de coco queimado é muito 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 gostoso mesmo bem doce mas esse aqui é doce 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 de trincar os dentes assim ó ai gente que delícia é muito bom isso aqui engana muito parece muito uma sobremesa ó ele tem uma fórmula um pouco mais uma textura mais uniforme no sentido da esfoliação os grânulos dele são bem pequenininhos como se fosse uma base cremosa e nele tem um monte de pontinho de açúcar mascavo no caso né cheiro muito bom deixa eu só contar pra vocês também uma outra experiência que eu tive esse aqui eu comprei nos Estados Unidos que eu fui em agosto e daí como eu falei não costumo levar bucha vegetal né bucha de banho em viagem só que chega uma hora que nem foi uma viagem de ai quantos dias mesmo tipo uns nove dias mais ou menos ai nove dias sem usar bucha eu não gosto eu gosto de esfoliar meu corpo eu gosto de ter aquela sensação assim que você sai com a pele não ardendo mas sabe aquela sensação que você esfrega uma bucha na pele eu gosto gente dessa sensação parece que quando eu tô com essa sensação que de fato eu tomei banho enfim e daí beleza comprei esse esfoliante logo nos primeiros dias da viagem e eu comecei a usar como se fosse a bucha vegetal então eu ia usando ali ou todos os dias ou ia dando uma intercalada se eu sentia que a minha pele tava um pouquinho mais sensível porque é o ideal você usar algumas vezes na semana e não diariamente mas gente me ajudou demais a me manter limpa sabe aquele dia tinha dia que a gente em viagem assim a gente anda muito né e tinha dia que a gente pegava muito calor muito calor ai você andava 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 chegava no hotel você queria tomar um banho e ter aquela sensação que parece que você tirou aquela tudo que você andou na rua que foi grudando na sua pele você quer ter aquela sensação que tudo aquilo saiu e com o esfoliante eu conseguia isso sabe então ele substituiu a bucha vegetal pra tomar banho nesse caso de viagem gente maravilhoso muito 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 gostoso mesmo e esse aqui também tem a base mais cremosa assim não diria tão hidratante mas mais cremosa do que oleosa eu amei esse aqui gente maravilhoso vocês podem dar uma olhadinha no site da Michelle pra ver quais são as opções de Dove que ela tem lá mas pelo visto eles tem uma um padrão assim é isso gente falei tudo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me conta aqui se vocês tem o hábito de esfoliar a pele ou não se você está acostumando agora se você já conhece alguns desses esfoliantes aqui tá bom comenta aqui embaixo pra mim não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo beijo tchau tchau